No início da madrugada de hoje, policiais militares do 20º Batalhão conduziram para o plantão do Coatrac um casal ali da Vila Isabel Cafeteira na região da Coab, o Fernando Veiga Guiá e Yasmin Alves Lima Corria. Esse casal estava em uma moto, uma moto CG Titã 160 sem placa de cor preta. Só que, com o Fernando, a polícia encontrou simplesmente uma pistola .40 com 12 munições intactas. Então, o Fernando e a Yasmin, que estavam na garupa da moto, foram conduzidos e apresentados no plantão do Coatrac.